Sexta-feira santa De João Coelho dos Santos Sonhei com Cristo Num sonho muito distante voei para bem longe do tempo e do espaço Com um bordão de viagem e cabaça de água Peregrinei por essas terras além Meus passos me levaram até Jerusalém E pude sentir a frescura dos palmares de Betfagé O santuário de Betfagé A tocar um fresco fio de água que jurrava da fonte de Siloé Seguia as torres, Ípica, Mariana e Farsala Ao pátio dos Entílicos Ao Hieron, à casa de Jeová E olhei ao redor, na Torre Antónia Resultado de imagem para imagem, Torre Antónia Marcavam-se brocados da Babilónia E no templo vi o Messias de Varapau Zangado de veras, a escorraçar os vendilhões E vi mercadorias aos trambolhões Resultado de imagem para imagem, vendilhões do templo Enquanto um vento triste visitava ruínas Ao redor de Al-Curdus, da Jerusalém Vi a Torre das Fornalhas, a Porta de Efraim E mesmo o túmulo de Raquel, perto de mim Reconheci Osanias, rico-se-se-do-ceu Membro de Senadrim, de joias finas e véu E Cláudia, mulher de Poncios Que costumava subir em volta em seu manto Ao terraço dessa torre, para ouvir com espanto E encanto, pregar o rebelde O Rabi Jesus Shoa Naziret Imagem relacionada Em próximas, vi Magdala, Joana E outra Maria, Susana E a mulher do Poço de Samaria Uma praça escaldava o sol Ouvi o povo eufórico exultar Porque o Rabi Jesus Shoa, primo de Lucana Que antes o batizara, fora preso em Betânia Vi atarem os pulsos com uma corda E sareias a acusar que o ouvira dizer Descendente da casa de David Ser E que destruiria o templo e a lei Embora deste mundo não fosse rei Nesse meu sonho ainda vi Que por ter ficado em silêncio pasmado Também às acusações de Anã Fui violentamente esbofiteado O meu reino não é deste mundo Eu sou a verdade e a vida Ouvi, vertia tédio O magistrado Pôncio Pilatos Que fora perfeito em Batavia Disse não lhe ter achado culpa E que não passava de um simplório primário Cujo crime singelo Era o de ser visionário Escolhei, exclamou Quem quereis que vos liberte? Je sua, ó Bar-Habás Que batou um romano originário Nas proximidades de Xistos Resultado de imagem para imagens Pôncio Pilatos Vendilhões e prostitutas gritavam Por clemência Bar-Habás, Bar-Habás O ancião Rabi Rubão Solene afirmava Antes sofreu um homem que um povo Pilatos, o sanadrim As mãos lavou E crucificar Jesus Então mandou Porque se dizia rei E os reis são coroados A ornar-lhe a cabeça por escárnio Uma garoa de espinhos do napa Instrumento de lororoso martírio Lhe colocaram até sangue correr Como agravo Para tão grande o traje E iniciou o longo e sangrento calvário Foi de sangue O suor de Cristo e seu sofrer Resultado de imagem Para imagens coroa de espinhas Numa fenda de rocha Se ergueu a cruz do Nazareno Ladeiam o perigoso Jesus Num momento fatal Outros condenados No martírio da cruz Um ladrão de Betebara Estrada de Sincém E um temível assassino de Amat Saciaram os judeus Um ódio sacerdotal No berguer da cruz Mais se rasgaram Suas inocentes e divinas carnes Terá sido a suprema dor do meu Senhor Resultado de imagens Para imagens Cristo Entre ladrões Cristo recusou o vinho de Tarces O vinho da misericórdia Que o poria inconsciente Sem dor Legionários descansaram Ao sol do poente Lanças de pontas Feis cantes Pareceu-me ver Uma mágoa Misericordiosa No olhar de Cristo Pai Por que me abandonaste? Perdoai-lhes Que não sabem o que fazem Um cão Abriu a goela E ganhou O grito Varou o ar Tremeram Astros no céu Choros e lágrimas de Maria Morriam no pôr do sol Palpitaram estrelas e lua Soltaram-se gemidos De contrição Que fizeram gelar Meu coração Na cruz Arrefecia o maior amigo Do homem E o povo Divertia-se Ria E aplaudia Enquanto se apagava A mais pura voz Do amor Resultado de imagem Para imagens Soldados Jogam Aos dados De Cristo Suas vestes O rei O rei dos judeus E de todos os pobres Morreu no madeiro Dos condenados Enquanto impávidos Os legionários Jogavam as vestes Do santo Aos dados Na hora do desmaio Noel pagou com a vida A sua rebeldia E o mundo Não mais foi igual A partir desse dia Ateou-se o fogo Nas searas Servis Adormecidas E escravas Dividiram-se Pai e mãe Filho e filha Na liberdade De o aceitar De o aceitar Ou rejeitar E mais do que nunca Não se entendem Sassudoceus Sofurinhos Escrivas E fariseus Perdido no tumulto Dos meus pensamentos Extermulhado E cansado Acordei Do meu sonho Testemunhei A Páscoa Da paixão Do meu Senhor Por nos amar demais Jesus foi morto Como ladrão Na cruz E nós Não o sabemos amar Como ele nos amou Na clareira Luminosa Da minha fé Sonhei E mais Um horizonte Se projetou De João Coelho dos Santos Sonhei com Cristo Recitado A partir de Lisboa Por Manuel Jorge